Esse aqui é o taxista, que foi contratado para fazer uma corrida do Rio Grande do Sul, trazer dois homens aqui para Santa Catarina. Primeiro, o carro encontrado, o veículo dele, uma Chevrolet Spin. Depois, o corpo localizado. E além desse suspeito, o segundo, de participação no crime, que o primeiro, como você acompanhou ontem, já estava preso, vem a informação do caso da Gislaine Pacheco, que ela seria a tia desse homem que morre no confronto envolvendo as Forças de Segurança Pública do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, porque as duas polícias estavam atrás dele, né, o Siglitz? É, exatamente. Agora sim, Zanotto, escutando você. Bom, tivemos essa morte, esse suspeito desse caso, né? Ele que estava no Rio Grande do Sul, estava na cidade de Caxias do Sul, foi morto hoje à tarde pelo 4º Batalhão de Choque da Brigada Militar por conta de um confronto. Além, lógico, dos policiais civis, tanto de Santa Catarina, como também do estado vizinho do Rio Grande do Sul. Maicon Ernesto dos Santos, de 21 anos, seria atirado contra os policiais e foi morto no confronto. Mas, segundo a pessoa ainda não identificada, também morreu nesse tiroteio. O delegado João Vestfal, que é da Divisão de Homicídios de Proteção à Pessoa aqui de Criciúma, ele está em Caxias do Sul, no estado vizinho, desde terça-feira, desde ontem. O Maicon, ele tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça de Santa Catarina. Ele é acusado de matar, então, a tia, a Gislaine Pacheco, de 35 anos, com mais de 80 facadas. Essa morte foi no dia 1º de junho. Segundo a polícia, no dia do crime, Maicon e um irmão, que já havia sido preso, inclusive, é essa outra pessoa que foi presa pela morte do taxista, eles acabaram bebendo, estavam bebendo e acabaram, então, discutindo, tendo um desentendimento com essa tia, com a Gislaine. E por dinheiro foi essa discussão, o que teria, então, motivado esse crime de 80 facadas. De acordo com o delegado, após o crime, essa dupla, então, fugiu para o Rio Grande do Sul mais uma vez, e lá resolveu que ia matar a namorada, que mora aqui em Santa Catarina. Foi quando, então, eles contrataram esse taxista para fazer esse translado, para sair do Rio Grande do Sul e vir para Santa Catarina. Só que no meio do caminho, segundo a informação do delegado, no município de Cocal do Sul, aqui na região Carbonífera, eles, então, decidiram matar o taxista João Vieira da Silva Facadas. Eles decidiram levar o corpo para Jaguaruna, onde, então, o taxista foi encontrado morto no último domingo, dia 18. O irmão do Maicon foi preso na segunda-feira em Jaguaruna, como você estava falando, daquela primeira prisão que aconteceu. Só que o Maicon Santos foi visto em Caxias do Sul na terça-feira. A equipe, inclusive, da Polícia Civil de Santa Catarina realizou uma operação, mas não conseguiu prender o Maicon. Houve, inclusive, troca de tiros, ele acabou fugindo para um local de mata e a polícia acabou não conseguindo capturar ele. Só que, então, hoje, nesta quarta-feira, ele foi localizado no bairro Mariani, em Caxias do Sul, e, conforme os policiais, os agentes já foram recebidos a tiros. Foi aí, então, que, durante o tiroteio, tanto o Maicon quanto essa outra pessoa que estava com ele, que acabaram, então, vindo a óbito. As mortes foram confirmadas, então, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a equipe do SAMU. E, segundo a polícia, essa outra pessoa que também estava nesse local, que foi a óbito e estava junto ao Maicon, também tinha antecedentes criminais. Zanotto. Certo, Siglitz, então, obrigado pelas suas informações aqui, dessa confusão toda, né, desses dois crimes. E, daqui a pouco, ele volta com outra participação ao vivo no ND. E, daqui a pouco, ele volta com outra participação ao vivo no ND. E, daqui a pouco, ele volta com outra participação ao vivo no ND. E, daqui a pouco, ele volta com outra participação ao vivo no ND. Obrigado.